Eu ia cantar o hino aqui que eu gravei, eu amo muito esse hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, Pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, Tu sempre serás. Vamos juntos. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, Sol, lua, estrelas, o céu a brilhar. Tudo que haste na terra e nos ares, Todo o universo vem, pois, Te louvar. Ok. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O pleno perdão, Tu és fiel, Paz, segurança, Em cada momento, me guia ao Senhor. E no pouquinho, ó, que doce esperança, Desfrutarei do Teu rico, por favor. Todo o coração. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Só Tu és fiel, Senhor, Fiel, Senhor, Amém. 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 Amém.